Música Boa tarde amigo do esporte, alô galera da bola, estamos juntos começando o Arena com todas as notícias esportivas Aqui na sua TV Alagoas, canal 5 SBT, uma empresa do sistema opinião de comunicação, o grupo de comunicação que mais cresce no Nordeste Não completamos nem o primeiro mês da temporada 2016 e três clubes alagoanos já trocaram de treinador Vamos olhar aqui na tela, você pode colocar até tela cheia para a gente mostrar em casa, olha só No Ipanema, o Sandro Roberto entregou o cargo e quem assumiu foi o Lino No Murici, o Humberto Santos também perdeu o emprego e quem assumiu foi o Bilu E antes mesmo de começar o campeonato alagoano, o Gilmei Aimberê perdeu o emprego para Eduardo Neto Aí os três novos treinadores que já estão trabalhando em seus clubes, tentando uma reabilitação no campeonato alagoano Vamos agora saber notícias do Asa, direto de Arapiraca com a equipe do Portal 7 Segundos O Asa venceu e quem traz os detalhes é o repórter Vitor Hugo Boa tarde Vitor Boa tarde Júnior de Melo, boa tarde aos amigos do Arena O time do Asa se reapresentou na tarde de ontem no estádio municipal Coracida Mata Fonseca O técnico Vica gostou do que viu na estreia, vitória de virada sobre o Ipanema no sertão alagoano por 2x1 Golos marcados por Jean Carlos e Clenison Com isso, Vica não deverá promover mudanças na equipe titular Tom deverá continuar no gol Chiquinho alagoano na lateral direita André Nunes e Edson Veneno a dupla de zaga Na lateral esquerda, Rodolfo Testoni O meio de campo será formado por Jorginho, Ederson, Raul e Rafael No ataque, Bruno Souto e Jean Carlos As únicas baixas da equipe continuam sendo Everton Heleno, machucado E Maicon, que ainda não foi regularizado A diretoria alvinegra aproveitou o momento positivo e já divulgou os valores dos ingressos para o clássico contra o CRB As arquibancadas baixas custarão 20 reais, enquanto que a arquibancada alta 30 reais Para a torcida do CRB, o ingresso custará 20 reais Idosos, estudantes, mulheres, pessoas com deficiência e crianças pagarão aí meia entrada no estádio A polícia militar vai garantir a segurança O torcedor regateando pode ir sem medo Que com certeza a segurança estará garantida lá no estádio municipal Coracida Mata Fonseca O Asa que anunciou no final de semana a contratação do meio campista Djalma Vindo do Paysandu, trabalhou com o técnico Vika Essas foram as notícias do Asa Mais notícias vocês podem acompanhar no setesegundos.com.br É com você, Júnior de Mello Obrigado, Vitor E no Portal 7 Segundos você encontra todas as informações do gigante alvinegro Clima de alegria, volta aos trabalhos no CRB O time já está ajustando os últimos detalhes para o primeiro clássico do Campeonato Alagoano Se liga no Arena A impressão deixada na estreia foi a melhor possível Nem o mais otimista dos regateanos imaginava a partida de encher os olhos que o CRB fez na estreia diante do Muricy Mas a euforia da goleada já passou E o técnico Mazola Júnior terá um clássico pela frente nesta quarta-feira A gente está formando um grupo de qualidade A gente tem certeza nisso Falta muita coisa ainda Muito trabalho Precisamos trabalhar muito Fazer os jogadores, principalmente os que chegaram, entender Como a gente gosta que o time jogue Não é fácil Isso vai custar um pouco de tempo Ganhamos Ficamos felizes Agora os pés no chão Porque começa a semana para nós De novo Pensamento no Asa E buscar a vitória A rivalidade é grande CRB e Asa Travaram nos últimos anos Grandes decisões E a expectativa para o jogo da segunda rodada é imensa Penso que até pela experiência que o Vica tem no campeonato alagoano Pela equipe que formou Sabemos que lá dentro é complicado Mas o CRB vai fazer um grande... A gente vai em busca de um grande jogo lá também Precisamos fazer um jogo melhor Principalmente no aspecto tático Todos querem jogar Marcelinho fez dois gols na estreia E espera estar entre os 11 escolhidos de Mazola Sim, é bom que é deixar a dúvida na cabeça do professor, né? Foi como eu falei para vocês Eu venho trabalhando Não quero ser melhor que ninguém Mas vou procurar meu espaço Volto a dizer Deus foi maravilhoso comigo Me abençoou Tive a paciência de esperar Não murmurei nem nada E graças a Deus Deus me abençoou isso aí Fiz dois gols Mesmo com o placar elástico O grupo regateano entende Que o campeonato alagoano 2016 Deve ser marcado pelo equilíbrio E que os adversários ainda vão melhorar bastante Tenho certeza que vai ser um campeonato bastante disputado Até a última rodada Pois é, e o volante Rivaldo E o atacante Érico Júnior Ainda esperam a regularização Porque vieram de clubes do exterior A janela ainda não foi aberta Segue como dúvidas No departamento médico regateano O meia Dachson E o volante Gleidson Almeida Vamos a um rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta com mais Aqui no Arena Tchau 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 Tchau